Mas se a data não lhe diz muito, esta imagem de Rui Costa em lágrimas deve lembrar-lhe quase tudo. A imagem e este nome, Mark Bata. Foi o árbitro que expulsou Rui Costa em Berlim, porque achou que o jogador português demorou muito tempo a sair do campo para ser substituído. Portugal estava a ganhar por 1-0 graças a um grande gol de Pedro Barbosa, mas o jogo terminou com um empate e Portugal falhou o Mundial de 98. Antes de fechar, queria deixar aqui uma nota que aconteceu nos bastidores deste Estádio da Luz. Esteve por aqui, como falámos ao longo da emissão, Mark Bata, um árbitro de má memória para o futebol português, acompanhado de Carlos Matos, que é um dirigente da Federação Portuguesa de Futebol ligado à arbitragem. Tentou-se, por vontade de Mark Bata, que houvesse um cumprimento com Rui Costa, mas o administrador da sala do Benfica diz que não perdoa Mark Bata e recusou-se a cumprimentar o ex-árbitro, o árbitro que teve uma importância muito grande em colocar Portugal fora desse Campeonato do Mundo de 98. Tive, de resto, a oportunidade de falar com o Rui Costa antes do início do jogo e ele dizia que era injusto para ele, mas, sobretudo, foi muito injusto para todos os portugueses que se viram privados de ver a Seleção Nacional nesse Campeonato do Mundo, num país onde há tantos e tantos imigrantes portugueses.